Alô, alô amigo internauta, estamos de volta ao Moarama, vai começar mais uma partida do campeonato paranaense sub-19, divisão especial, naipe feminino, dinâmico Curitiba e marechal Cândido Rondon. Teremos, antes do início da partida, a observação de um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Cleiton Giovanni Kurtz, mais conhecido nas redes sociais, na internet, como o Wilmut Tastorres das Prazeres. O Wilmut, o murista de marechal Cândido Rondon, que faleceu na última sexta-feira, ontem, num acidente automobilístico em Goiás. 39 anos, o Wilmut nos deixa aí prematuramente, como ele é de marechal Cândido Rondon e era muito conhecido na cidade e todas as meninas aí tinham esse contato. Nós temos, então, essa observação deste minuto de silêncio. O Jandrei está anunciando agora pelo alto-falante. Aí está o Jandrei. E aí, portanto, homenagem prestada, homenagem póstuma, né? Ao Wilmut, Wilmut Tastorres das Prazeres. Era o nome que ele adotava lá. Como? Como humorista. Tastorres das Prazeres. Wilmut Tastorres das Prazeres. O Cleiton Giovanni Kurtz. Bem, dinâmico à esquerda com a camisa do Peru e à direita a equipe de marechal Cândido Rondon, de amarelo e preto. Dinâmico tem Bárbara, 3, Mariana, 9, Aline, 4, Isabela, 8, Isabelle, 7, Isabelle, 2, Caroline, 5, Laura, 10 e a Letícia Fiorez, número 13. Marechal Rondon, Sabrina, 1, Isabel, 2, Bruna, 3, Daiane, 4, Gabriele, 5, Sabrina, 7, Júlia, 8, Pamela, 9, Elis, 10, Thaís, 11, Bianca, 12, Maria, Luísa, 13. O Fábio de Almeida, o China, é o técnico do Dinâmico. E o Claudemiro Vieira do Santos, o Miro, o técnico de marechal Cândido Rondon. Tudo tranquilo aí por baixo, Tiagão? Tudo tranquilo sim, Claudio, Dinâmico e Marechal em quadra. Esse jogo aí também vale muito pro Dinâmico Curitiba, já que ele tá ali com 8 pontos e precisa aí da vitória pra conseguir chegar aí nos 4 primeiros colocados. Já Marechal precisa aí somar mais 3 pontos pra conseguir pelo menos encostar um pouquinho mais na equipe de Maringá, que é líder com 23 pontos, lembrando que ontem com a vitória aí do Ladir na sua primeira partida, nessa terceira etapa, ele assumiu a segunda colocação deixando o Marechal em terceiro lugar. É um jogo que é uma incógnita, na verdade, Marechal querendo o segundo lugar e o Dinâmico querendo a classificação entre os 4. São duas situações diferentes, né? Duas situações diferentes, exatamente. Marechal, digamos assim, menos preocupado que já está garantido, já está classificado. Assim como foi o jogo nosso, Cascava ia Marechal ontem, o jogo era só pra buscar a classificação, a posição pra fazer a semifinal, porque ambos já estavam classificados. Como é que é a final? Primeiro contra quarto? Segundo e terceiro? Como é que é ou não? Primeiro, o segundo contra o terceiro, o primeiro contra o quarto. É tabela dirigida ou é eliminatório? Perdeu ou... Não, 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 é o sistema espiral, né? Todo mundo contra todo mundo? Não, não. É a classificação. O primeiro colocado joga com o quarto colocado, o segundo joga com o terceiro. Quem ganhar vai pra final. Quem vencer as semifinais aí faz a final. Ah, muito bem. Então, no caso, se terminasse hoje, você estaria enfrentando o Marechal Rondon de novo? De qualquer forma. E Maringá estaria pegando o Telemaco Boba. É. Portanto, se passar, quem passar, Telemaco ou Dinâmico, vai pegar Maringá. Isso já tá definido agora. Com certeza. Não muda mais, né? Com certeza. Maringá tá esperando um dos dois pra fazer a semifinal. Não muda mais, porque nem Telemaco nem Dinâmico alcançarão ou Cascavel ou Marechal pra tirar o que seja o terceiro lugar. Exatamente. Vai ficar em quatro. Quem classificar vai ficar em quatro. E ninguém tira o primeiro de Maringá. Como é segundo contra terceiro, tanto faz se Cascavel ficar em segundo ou terceiro pra enfrentar o Marechal Candido Rondon. E como ninguém joga pelo empate, então pra vocês não interessa segundo ou terceiro, né? É verdade. É verdade. É verdade. Vai ficar em segundo ou ficar em terceiro, não muda quem joga semifinal. Muito bem. Sem contar que Maringá amanhã joga contra, ou melhor, o Rondon joga contra Maringá amanhã. Numa possível vitória de Rondon, eles podem até passar a nossa frente e deixar nós em terceiro e eles em segundo. Muito bem. Que não muda nada daí na sequência. Não muda nada também. Semifinal. Exatamente. Então serão dois jogos apenas, não é todos contra todos, né? Não, não, não. Dois jogos. Joga sábado e domingo e fim de papo. Exatamente. Exatamente. E aí vai decidir se as finais masculina e feminina serão na mesma cidade ou serão em cidades diferentes. Também vai ser decidido isso hoje. Fica na rede, ataca na rede a Aline Rangel. A Aline que não é de fazer um... Um fiasco desse. Um fiasco desse, né? Porque ela é muito boa essa menina, joga muito. Tá aquecendo aí, tá aquecendo. Aquele minuto de silêncio quebrou o ritmo ali. Aliás, deixa eu mandar aqui um... Um alô, pessoal de Telemacoborba, o Edivaldo de Telemacoborba. Tem um site lá e ele fez o link e ele tá transmitindo também os jogos pelo blog dele. Ah, é? Olha só, que legal. O Diego até me passou ali, mas eu não anotei. Eu vou pedir pra depois pro Diego passar direitinho aqui. Eu já lembro. Eu não tinha caneta no momento ali. Mas é legal, o pessoal fez o jogo anterior com a gente, né? Com o link. Então, mais um site transmitindo aí. Diz que é o site mais visto em Telemacoborba lá. Olha só, que beleza, parabéns. Muito bom isso aí. O Edivaldo, valeu Edivaldo, obrigado. É o sobrenome dele. Que eu tô pra lembrar aqui, pra dizer, porque é o nome do site dele, inclusive. Ah, sei. Muito bem. A bola largada pra fora, hein? Pra fora. É ponto de Marecel Rondon. O jogo tá equilibrado aí. Sete a seis. Já era de se esperar. E aí uma informação é que o próximo jogo, que seria às quatorze, foi antecipado pras treze e trinta, hein? O jogo do ginásio Amário. Aqui, aqui. No outro ginásio eu não sei lá dentro. Teria que dar uma confirmada. Mas se você não foi avisado, lá não mudou. Não foi avisado, o Luciano acabou de chegar também, não tá sabendo de nada. Então vamos ficar no aguardo aí. Meia hora faz uma baita de uma diferença. Porque você tem que programar almoço, aquela coisa. Exato, exato. Implica no almoço, exatamente. E aí se você come muito em cima da hora, chega em quadra e não joga nada, né? Além de ser perigoso, né? É. Qual o tempo que tem que ter de... Entre a refeição pro jogo? O ideal é só quatro horas. Quatro horas? O ideal. O ideal. Mas o que acontece? Faz uma... Uma fugaz na refeição, né? Mais leve. É, dá uma mitigada na fome só e depois tem que dar um lanche, porque não tem como se entupir as meninas de alimento pra depois jogar em seguida. E a meninada come, né? Atleta mesmo as meninas, né? Impressionante. Tem uns pratinhos feitos aí que eu vou dizer uma coisa, viu? Faz inveja pra qualquer servente de pedreiro aí, de peão de obra aí, né? Estivador. Estivador é boa. Dinâmico na frente, vem o ataque agora pelo meio de Marechal, é ponto, diminuindo a vantagem, nove a oito. Eu olhei o cidadão lá que tá lá no... Camisa verde lá na bancada, lá no celular, falei, ó, o que que o meu cinegrafista tá fazendo? O que que o Paulo B está fazendo? Acho que é o motorista de Rondon, que ele fala. Ah. Muito bem. Ele joga também, futebol americano, viu? É, não é fraquinho, não. Ataque no fundo. Não vai voltar mais essa bola. É ponto do Dinâmico. O Dinâmico tá jogando a vida dele aí, né? Ah, é tudo nada, né? Tudo nada. E elas estão muito bem conscientes disso. Tem que ir pra cima mesmo. Uma vitória do Dinâmico por três pontos, ele iria a onze. A onze. Amanhã, se ele perdesse de três a dois... Classifica. Ainda teria condições de classificar. É. Três a dois, ele faria um ponto, iria a doze. É, classificaria. Exatamente. Se ele ganhar de três pontos aqui... 3-0, 3-1. Fazendo dois setes amanhã, ele classifica. Exatamente. Seria melhor pra ele, né? Pro Dinâmico, pro time do China. Sabe disso. Acho que todo mundo já fez esse cálculo aí. Mas a canhotinha do China aí, oposto aí, tá deixando de desejar, viu? Tá levando uma sonora branca do China. Placar de 10 a 9. Bom saque em cima da Bárbara, Líbero. Em cima da Líbero, né? É isso que eu não entendo. O Líbero, ele tá ali pra defender, não é? Passar e defender. Passar e defender. São duas funções, sabe? E o que eu observo é que tem muitos... Não tô dizendo que é o caso aqui, mas eu já vi em muitos jogos o Líbero com dificuldade de passe. Todo mundo saca em cima dele porque ele não passa bem. Mas como é que é isso? Na verdade, teoricamente, você tem que tirar do Líbero, né? Então, mas tem Líberos aí que realmente o pessoal, em vez de tirar, vão sacar em cima dela. Como aconteceu antes do jogo contra o Alex, São José Pinhais. Estavam sacando muito em cima das Líberos porque elas estavam muito dificitárias. E por que que algumas equipes utilizam dois Líberos, Ladeiro? Olha, ou é em segurança na titular. Ou não tem a décima segunda dor pra compor a equipe. Ou que não vale a pena ter uma atleta que, em vez de ter uma Líberos só, opta por ter duas Líberos. Não comprometendo as inversões de rede e a outra provável substituição. Porque o Maringá usa as duas e as duas o tempo todo em rodízio. A seleção brasileira... Mas tem aí, uma é melhor no passo e a outra lá na defesa. Então, por isso, essa troca constante das Líberos de Maringá. Já que não conta com uma alteração, né? Então, o Bernardinho utilizou isso na Liga Mundial, ano retrasado? Ou passado? O ano passado. O ano passado, né? Utilizou dois Líberos. Ele perdeu a escadinha, daí tentou com dois e nenhum funcionou, né? Não é que não funcionou. É que comparar eles com a escadinha é até uma injustiça, né? Não tem... Escadinha é único. E voltou, né? Voltou. Acho que o Bernardinho foi lá tomar uma gelada com ele. Escadinha, volta, meu filho, porque... Coisa tá feia, né? E ele tem mais uma conversa que eu deveria ter, viu? Mas não vai ter nunca, né? Que é com o Ricardinho. É, aí acho que já deu, né? O Ricardinho acho que já encerrou na seleção, né? Ó! Passou de soco pra lá e é ponto. Essa bola é toda ela da central de Rondon aí que deixou uma bola... Ela usou o último recurso, a cutucadinha de mão fechada. E fez o ponto direto pro chão. Isso é inadmissível. É do bloqueio essa bola. E agora um ex. Bobeira ali do time de Marechal. Ponto da Laura. 14 a 11. 14 a 11 pro dinâmico, hein? Abriu três pontos. E perde tempo o Miro. É, o Miro na verdade não tem nada a perder, né? Vai dar com certeza uma bronca federal na central lá. Vamos morrer. A bola atrás, você já deu de soco pra cima. Ah, mas você... Eu vou ter que desenhar pra você. Nós estamos na rede de dois. É tempo costa pra frente. Olha, só que assim, ó. A diferença dos quatro pontos é um ataque pro mato, dois ataques pro mato, outro ataque pro mato, dois ataques pro mato. Aí não tem jeito. O que acontece? O técnico dá toda a instrução e as meninas não conseguem entender. É o que a gente observa, não é com o Miro, agora é especial nesse momento. Mas a nossa equipe também, você trabalha lance por lance, rede por rede, informação da equipe e o adversário também. Combinando, sabendo o que vai acontecer e não faz. Ah, esqueci. Aí arrebenta com a paciência, né? Do ladinho, com certeza. E o Luciano falou que ele não se acha parecido com o Kevin Costner. Olha a largada, ponto de Marechal. Só largou a Pamela. Aí é que faltou a leitura da correspondente, essa número nove aí. Ela tinha que estar lá embaixo da bola já, porque a menina subiu pra largar e não pra bater. E aí... Placário de 15 a 12... Aí, aí, essa fita. Já tirou dois pontos. 15 a 13 agora. E segue sacando lá a Sabrina Zanella. E a hora que freia o jogo é o China. É o China, até pra quebrar o ritmo da sacadora. É, dois pontos aí, seguido. Por quê? Se vale a final pra gente. Por que que a primeira cai? Da canhoteira, é difícil ela bater no corredor. Por que que não entrou antes, quando ela já parou a bola? Né? Se a gente começar a deixar pras outras, a gente não vai conseguir fazer. Então vamos ser homens um pouquinho. Vamos ter a atitude de entrar, enfrentar. Eu bati forte pra cá. A largada da dois é você que tem que estar. Então vamos, estão deixando acontecer. Atitude. Ó, pegou pesado o China agora. Vamos ser homens, meninas. Que que é isso? Seja homem que nem foi tua avó. Vai sacar lá a Sabrina. Tô com saudade das nossas paiaçadas na transmissão aí. Quando eu faço sozinho aqui, não dá pra... Aqui em cima, né? Não dá pra sortar muitas histórias, né? A Axe é compartilhar. Ó, foi bem agora. Só largou lá a Isabelle. Largou sem sair do chão. Só apenas usou o braço esquerdo e largou. Fatal. Pra equipe de Major Gando Rondon. Olha o saque. Na rede da Isabelle. Pra nossa alegria, ela tem Isabela. Isabelle. Isabelle. Aí é bravo, né? É uma loucura, uma loucura. Muito bem. Saque aí pra Marechal. Placar de 16 a 14. Belo passe, belo chute. E aí, ó. No meio, trabalhou rapidinho ali. Belíssima jogada. Belíssima jogada. Pôs no chão a Caroline. Que provavelmente seja Carol, né? Já viu alguma Carolina ou Caroline que não seja Carol? Tem uma estatura muito boa essa menina também, né? A Caroline, pela ficha aqui, tem 1,84. Que é uma altura pra essa faixa aí. Pro naipo feminino. E deve ser 9,8, né? Ela é 9,7. 9,7. Tem uma carinha de 9,8, 9,9? Aline passou. Levanta de novo a Caroline. Ou a Isabelle. Aí não foi a bola pro lado de lá. É ponto de Marechal Rondon. A Isabelle. Lamentou ali com a Mariana. É, a Canhotinha comprometeu mais uma vez. Uma belíssima bola pra ela virar. Ficou na rede. Nem no bloqueio não ficou. E agora o Miro vai fazer duas alterações na equipe de Marechal. Entrando a número 7, Sabrina. E também a número 12, Bianca. Fez inversão, né, Thiago? Entrou a Bianca pra levantar na posição 1. Ela quer titular, na verdade. Continua três atacantes pra Marechal Rondon. Ela não só é a titular, como é a capitã do time também, né? Ela é a capitã, mas a titular tá sendo mais a outra, viu? É, no jogo de hoje, né? Você tá dizendo. É. Não, mas... Ontem também, né? Também, é. Jorge tá jogando mais a outra loirinha do que a Bianca. A outra loirinha também é bom, hein? Só tem loirinha ali. É, porque tem que falar isso mesmo, né? Qual loira? Tem uma ali, a número 7, que destoa do grupo. Marechal Rondon, você queria que fosse o quê? É. Bora de trás. Aline! Bora pra Sabrina. Ficou no bloco. Tava espetada essa bola aí. Ou como diz o Ladir, como é que é? Enganchada, não é? Enforcada. Enforcada, enforcada. Essa é boa também. Vai sacar a Caroline. A recepção não foi boa, não. Aline. Vem a pancada no fundo e a bola pra fora da Mariana. Aí é que a gente fala, por que que não tá colocando a bola pra essa menina? Ela não virou uma bola até agora. E a Levantador tá insistindo com ela. Essa canhota, ela tem que ser usada no bloqueio e esquecer o ataque pra cima dela. 19 e 16 é o placar do jogo. São três pontos de vantagem. O saco vem em cima da Bárbara. De novo pra fora. Mais um erro de ataque. A bola não chegou boa, a bola chegou baixa. Não deu tempo dela tomar impulsão. E mesmo que ela tomasse impulsão, a bola teria ficado baixa. Erro da Levantadora. Escolha e acerta a Levantadora. Execução errada. Diferença agora de dois. Olha, belíssimo passe. No fundo. Pega a Isabel. Tá faltando ataque pra equipe do Dinâmico. Pegou de novo a Sabrina agora. Bianca levantou. Lá na saída, pôs no chão. Pamela pôs no chão. É ponto. De Marechal, Rondon. Ponto feito pelo ataque. Porque as chances houveram de ambos os lados. Até que chegou na canhotinha lá, ela pôs direto pro chão. Falei da Pamela, na verdade foi a Sabrina. Vamos fazer juntos aqui. Número sete. Sete. Senão os pais e os namorados, o tio, a tia já, esse namorador não sabe de nada. Ponto de Marechal, Rondon. O jogo tá empatado, hein? É, tá no fundo o atleta do Dinâmico e ela atrapalhou o ataque da equipe do Rondon. O gesto, claro, da participação ilegal. Tá conversando ali com o segundo ar, tá ali a mesa. A representante não adiantou a reclamação. O ponto é mesmo de Marechal. O jogo está 19 a 19. Tava 3 de vantagem. Bom saque, mais uma vez. Em cima da Bárbara. Alagadinha. Não chegou. A Libro tava muito atrás. A Júlia Eduarda. No ataque não fez nenhum, agora na largada ela fez. E mais uma vez, agora faltou leitura da correspondente de Rondon na posição 5 pra buscar essa bola. Pra desespero do Miro. Saque da Mariana. Bom saque. Bola vem de graça, de graça. Ali é o melzinho na chupeta, né? A Laura só escorou. Demorou o melzinho na chupeta. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Tempo do Miro. Olha o replay do lance aí. Passe e o passe. Vamos ver o Miro. A minha saca pro teto. Pô, aquele saco tem que ser passear e a gente tem que rodar de primeira. Tudo bem, né, Sabrina? O problema do Miro é a pausa da bronca. Que ele dá aquela encarada, meu amigo. Eu vou ter que contar. Rapaz. Aquilo é pra gelar mesmo. Se tiver uma latinha de cerveja na mão, ela congela na hora. Que belo saque. De novo. Bola pra Sabrina ali. Na ponta agora. Levantamento foi da Bruna. No fundo. Pegou a Lini. Matou. A Roy pegou, rapaz. Pegou a bola ainda, hein? Bloqueio. Agora não pega. Ponto do dinâmico. Tá jogando muito o time do China, hein? É, tá com outra característica. A proposta de ir com tudo ou nada mesmo aqui pro China. E olha aí, 22 a 19, hein, Cláudio? Telemaco deve estar secando o time do China aí, né? Aqui pro China tá secando muito bem. Não sei não, mas acho que se precipitaram em antecipar o jogo, tá uma e meia, viu? É, olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó o ponto do dinâmico aí, 23 a 19. Uma bela China indefensável lá no fundo da posição 5. Abriu 4 pontos num placar perigosíssimo, 23 a 19. Faltando 2 pra acabar o 7. Agora saca na rede. Que hora, hein? Que hora. A gloriosa Mariana. Mais um bom, belo saque de Rondon agora. Olha aí. O contra-golpe, né? Veio na medida. Que belíssima jogada de um saque muito bem executado por Rondon. Passe na mão, um pouquinho, entre a 3 e a 4. Mas mesmo assim, levantadora, consertou pra atacante, que veio com tudo. Saque bom. Levantamento da Isabelle. O que que é isso? Levantamento nada. Fechou. 25 a 20. O dinâmico faz 1 a 0 pra surpresa de muita gente. E o placar elástico. 25 a 20 é um placar elástico. O jogo promete, hein? FPV TV, sua jogada passa aqui. E o placar elástico. E o placar o symmاء. E o placar o pitching. Beleza leapfalia. Teve ser tão자를 budgetsando. O placar o pitching de r Club d'Am心. E o placar o pitching. O placar. AXP. AXP. O caches. AXP. 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 E aí E aí E aí E aí Tudo pronto para começar o segundo sete da partida, primeiro sete 25 a 20, o dinâmico venceu a equipe de Marechal, hein? E aí Já é lucro, hein? Com certeza Mesmo perdendo depois, vai fazer um ponto Já ajuda bastante Vai tirar a vantagem Que tem o Telemacu, exatamente De um ponto hoje, porque daí vai empatar E aí E aí Aí quem ganhar não importa se 3x1, 3x0, 3x2, aí quem ganhar amanhã ganhou Aí vai para os confrontos É, como disse o Thiago ontem, o visual aqui da cabine realmente, né? Muito bom, né? Para a transmissão é excelente, excelente, aí tem, enxerga a quadra toda aqui, todos os lances Não restam, né? Não resta a menor dúvida Vamos ver a proposta de... do China, do dinâmico, se continua a mesma Se elas vão seguir Marechal faz o primeiro ponto nesse sete Tá 2x1, na frente o dinâmico Muita gente acompanhando a transmissão aí Pelos celulares aí As imagens da FPV TV Bola no chão, mais um ponto no dinâmico, hein? O time parece que veio com a mesma proposta do set anterior Não dá espaço Vai para o saque a Isabelle Levantou a Elis Tempo Costa Subida de China, mas foi um tempo Costa Olha a Elis de novo levantando No meio, pega lá atrás a Bárbara Contou a Aline Rangel E a ponto do dinâmico, hein? Deixou a bola, a Aline Rangel Com a bola bem levantada na ponta Bloqueia e vai ser difícil pegar, viu? E saque de novo em cima da Líbero A defesa da contra-ataque agora A bola na saída Ficou um pouco enforcada lá Exatamente Ele que passa Agora explorou Muito bem o bloqueio Para marcar o ponto Para Maricel Rondon Na verdade, atacante de Rondon fez a escolha errada Levou sorte porque ela foi em cima daquele Da jogadora gigante aí Do dinâmico Podia ter levado a bola no pé Levou sorte Veio para a curta Espanou no bloqueio E ponto De Maricel Rondon Aline Ela passou E colocou E a sua bola Fica na rede duas vezes É ponto Do dinâmico É, largou consciente Sabendo que ia fazer o ponto, hein? Vai Aline Rangel Pereira Toca na fita Aline pegou embaixo Levantou a Bárbara De fundo Tentou Isabelle Mandou para fora Ela conseguiu fazer o impossível Errou A bola Um quadrado De nove por nove Saque para fora Forçou demais A Pâmela Sete Sete a três, hein? Sete a três Não contou a Rolino Mas é sete a três Estava seis Bom, o placar do ginásio Está seis a três O nosso está acompanhando ali Então, agora seis a quatro Olha assim Agora seis a quatro Exatamente Agora está seis a quatro O saque é de Marechal Rondon É o segundo set Que a gente está curtindo Aqui na FPV TV Do segundo jogo Mais dois jogos Ainda hoje Bate a Isabelle Bloqueio Devolveu Ela recebe de novo E é bloqueio De Marechal Rondon Quinto ponto Seis a cinco O que eu estou gostando Até falei para a Sibeli Que é assistente lá Do Alex Gostei das duas levantadoras As de Rondon Eu já conheço as duas Dispenso comentário Mas essa do China também Que bela levantadora, viu? Isso é muito bom Pelo menos de levantadoras O Paraná está muito bem Aí ela, olha a Isabelle Lá no fundo Olha a canhotinha Primeira bola Que ela bate direto Para o chão E a felicidade dela A Mariana aí Vai sacar Mariana do Santos Silva Ela é de 97 Tem 1,72 Parece até que tem mais, né? Parece que tem mais mesmo Ficou na rede agora Mete um canhotaz Faz um belíssimo ponto E vai lá E põe o saco na rede É brabo O China ficou maluco na cabeça Com isso o placar Fica ali apertadinho 7x6 Bom saque Bom saque De Rondon Levantou a Isabelle No fundo Defesa De Rondon Levantamento da Elis Explorou o bloqueio Está empatado o jogo Está empatado Jogo que vale Para o dinâmico Muito, hein? Para o time do Miro É um treino de luxo Exatamente Para fora A não ser que Moralmente O segundo lugar Represente mais Do que o terceiro Mas Tecnicamente Nada Porque o segundo Enfrenta o terceiro Exatamente Nossa Ponto do dinâmico Consegue abrir dois Agora de novo 9x7 E vai sacar lá Isabelle Bosch Se ela for esperta Ela vai sacar a Neal de novo Porque ela passou muito mal Essa bola E foi Neal de novo Levantando a Elis Isabelle Na ponta Para a Aline Bola volta Levanta a Elis E bloqueio Duplo da Aline Sempre E aí ficou Bloqueada A Laura É ponto De Marechal É Uma bela China Da levantadora Cláudio Mas atacante Ela sempre aproveitar E com isso Vai dando moral Para o bloqueio De Marechal Exatamente Olha a Aline Olha a Aline Na largadinha Na largadinha No meio A bola A bola bem executada Estava favorável Demais ao bloqueio Do dinâmico Mas não Para se aproveitar Engoliram a bola Descendo com tudo Olha o Miro Se torce Na equipe do dinâmico E entrando A Isa Xavier Acho que o Deori tirou a barba Para não ficar muito PT Olha a Aline Dificuldades ali Mas a bola volta Para lá Com a Thaís No fundo Para fora A bola da Aline Pede o desvio É E o banco inteiro Do dinâmico Aqui reclama De um desvio Foram todas Para cima da pitragem Passa a frente Marechal 11 a 10 Será que Acho que é a primeira vez Nesse set É Com certeza E talvez até no jogo Não sei não No jogo também Esteve sempre Sempre atrás É 11 a 11 agora Vai sacar lá A levantadora A Isabelle Você viu Novamente aí O saque Errado De Marechal Levantando A Elis Olha agora O bloqueio Do dinâmico Com a Aline E a Isabella É A jogada foi muito bem Desenhada Tecnicamente Taticamente Pela equipe Do Niro Só que quem foi Para bater a primeira bola Foi para não ir Entendeu? Foi para não ir Foi para não ir É boa Aí o bloqueio Veio fechar direto A segunda bola Aqui pela saída Bola no pé Da equipe Derrondou Contra-ataque Pode voltar A dois Aline Ponto do dinâmico Aline está com tudo Hoje E olha o Miro O aproveitamento Da Aline Está excepcional Olha o Miro Se ela vai para largando O que você tem que fazer? A Bíblia já fez a anterior Que bosta Aí passeada Aí Menor distância A gente mete para fora De novo Toda hora o jogo Falha na gente E a bronca Aí do início Da fala do Miro Foi ali para cima Da Sabrina Zanella Número 1 Da equipe de Marechal Cândido Rondô O bom Para o adversário Dessa bronca Aí É que ele escuta tudo Lá do outro lado Ele dá para escutar O que o treinador Do lado de lá Está falando Eu só conto É que fica gritando É né Ladeira Eu também acho Que você deve ser conto Eu não grito Eu esbravejo Ladeira não grita O homem ontem Quase tacou uma cadeira Quase dentro da quadra Ele pegou Não mas ele explicou Que a cadeira Estava indo Em direção A atleta Ele segurou a cadeira Na hora certa Eu segurei Isso mesmo Não Ladeira nunca vai Agredir não Chega próximo disso Mas não agride As minhas até Ficarem ouvindo depois É motivo de piada Depois né E se não for Rapaz Se a menina esquentar a cabeça Com isso aí Não joga vôlei nunca mais Não joga Ai o Miro vai ficar loucura Está jogando mal A equipe do Rondon Tem um A característica Tem um fundo de quadra Muito bom A equipe do Miro E não está acontecendo isso Por isso Por isso dessa vantagem Principalmente Por esse motivo É a vantagem Três pontos 15 e 12 Exatamente Lá Quase que a Bárbara Pega Ponto de Baraçal Décimo terceiro ponto E o Miro Ele está reclamando Exatamente disso Que você está falando O fundo de quadra Deles geralmente É perfeito Exato Ele está falando Para as atletas Que elas não conseguem Dar uma manchete Não faz defesa Não faz cobertura Não faz manchete Fica difícil O contra-ataque Some Aline Isabelle Alagada Do fundo Para fora Quase que a Aline Botou a mão na bola Mas ela Ela foi para aí Mas não foi Fez que foi Acabou não fundo Não fundo Vai sacar agora Isabela Xavier 16 a 13 O placar Três pontos Diferença Para esse clássico Clássico das necessidades De um e do outro Contra-ataque E vou te falar uma coisa Um time do Do Miro Perder duas seguidas Perder um Para Cascavel Se perder Hoje para o dinâmico Já começa O Miro Ficar mais nervoso E perdeu o contra-ataque A equipe Do dinâmico Agora Se não terá aberto Quatro Pôs de vantagem Era Passa um 17 a 13, vai sacar Isabel aí não filhinha é o armoço que não tá com feijão ali que nem diria lá no interior o Miro não deu tanta banca porque ele pediu pra ela sacar curto na 3 na verdade seria um bom saque mas ficou na rede e agora entrou a Letícia Fiorese no lugar da número 9 Mariana dos Santos e ela vai sacar Fiorese Fiorese ó que saque, ó que saque abre 4 pontos belíssimo saque se fala no último terço é no terceiro estágio de sete terceiro estágio último terço é quando você vai rezar lá na comadre lá né não, mas um terço um quarto, um quinto isso é matemático não, tá certo de novo sacou na frente a mulher tá sacando lá da linha de fundo a bola tá enviando não dá pra gente reagir com dois passos pra frente olha, elas estão colocando a bola pra gente quanto ataque forte elas deram então dá pra gente controlar melhor e a gente fazer daí o contra-ataque se não dá pra gente acelerar trabalha a bola alto trabalha alto não dificultar vai voltar melhor pra gente trabalhar até a gente ter a oportunidade de decidir presta atenção no jogo orientação é a que não tá faltando né, Claudio e olha só você falava que o Miro tomava bastante água ele acabou de sair pra ir no banheiro tá vendo a gente vai ficando velho meu amigo a próstata já não é mais a mesma coisa né olha só essa bola voltou ainda mas não passa também Isabelle perdeu a chance pela segunda vez pela segunda vez ela fica na boa pra fazer o ponto e fica leva a bola no pé era pra ser um 19 e 14 aí abri 5 que nem diz um amigo meu tava pelada a coruja Aline Aline de novo Isabelle na ponta agora largou Isabelle Bosch bateu uma e voltou bateu duas e voltou na terceira foi inteligente largou sobre o bloqueio mortal 19 a 15 placar do jogo falar em Bosch é verdade que a Bosch tá indo embora em Curitiba é a coisa tá feia viu toca na fita cai mais um ponto hein e erro de posição agora o Miro vai à loucura né foi erro de posicionamento aí é fatal por isso que não foi ninguém foi erro de posicionamento da equipe de Marechal e o ponto que Marechal fez de bloqueio ali o Miro não viu né mas o erro de posicionamento ele viu lá no fundo hein ó a segunda bola voltou ping pong ali fica na rede perde o contra-ataque a Laura mais uma China que ela perde 20 a 16 a bola não ficou boa ela tem que ter largado essa bola vai sacar a Elis esse sete volto a repetir é importantíssimo para o dinâmico ele vai empatar em pontos com o Telemaco Bob e amanhã o jogo quem ganhar o jogo tanto faz 3 a 2 3 a 1 3 a 0 é quem vai classificar exatamente se o dinâmico não fizer pelo menos esse pontinho aqui ele complica amanhã né porque mesmo ganhando de 3 a 2 ele podia ficar fora exatamente deu defesa embaixo ainda Aline tentou no fundo começa de novo Elis levantando na ponta Sabrina a defesa quem levantou foi Aline bloqueio devolveu a bola fraca ali apagada no meio caiu lá para pegar a Líbero a Júlia a panqueda no fundo a bola boa ponto de Marechal belíssimo contra-ataque inteligente atacando pela 6 indo para a posição 5 direto para o chão belo ponto de Rondon mesmo assim mesmo assim 21-17 mesmo assim não foi contra-ataque foi na bola que sacou o Marechal que ele recuperou ali agora a 22 vai a 22 abre 5 placar perigosíssimo para a Rondon precisa só de 3 viradas de bola a equipe do China no meio recuperou uma bola no fundo que ponto inteligente agora do time do China antecipei aqui a hora que ela foi fazer o gesto falei matou que visão de quadra né nossa espetacular e o Miro agora coloca em quadra a Maria número 13 para a saída da Bruna Luisa com a camisa 3 sai a Bruna Luisa entra a Maria Luisa nossa bola fora erro Pamela mandou para fora agora ficou na boa o time do Dinâmico 24 a 17 agora vai ser um tem 7 7 points é muito 7 points para perder né tentou a Elisa ainda está longe da rede bola para cima Isabelle Aline não pegou do jeito que queria né conseguiu fazer o impossível porque na verdade estava complicado ali né bola no fundo pega lá a Thaís bola volta olha que bola da Aline cai joga muito essa garota joga muito mas caiu na seleção paranaense né é ponto de Marechal tira um 7 points 24 a 18 tem mais 6 bom saque no meio bola estava passando da contra-ataque pode tirar o 7 points acontece o desvio no bloqueio ponto de Marechal olha só o Marechal gostando do jogo esse é o voleibol o voleibol proporciona isso nós vamos perder mas vamos vender cara derrota mais ou menos assim mais um dois pontinhos aí volta para o jogo bom saque outra vez em cima da Bárbara está quebrado está longe lá no fundo para fora forçou o erro ponto de Marechal olha aí 24 a 20 aí o China pede tempo já o psicológico mudou de lado pressão muda de novo você saltar você viu que é ridículo estão olhando na TV é isso passa de toque já te falei na outra etapa tem que aprender ah daí espere a menina para saltar para você saltar eu estou pedindo isso é desculpa isso é desculpa tá não tem que fazer precisa fazer vai tranquilidade e a bronca final do China Cláudio foi ali para a número 8 a Isa Xavier muito bem segue no saque lá a Maria Luíza de 7 tem só 4 set points agora 3 já foi 3 já foram mais um bom saque bola para cima tentou a Letícia vem de graça de novo mais um contra-ataque no chão a bola no chão ponto de Marechal inteligente atacando o Rondon agora deu um caixinha sobre o bloqueio mortal essa bola é a mais mortal de todos no voleibol tira mais um set point e agora o China vai colocar novamente em quadra a Mariana do Santos para a saída da Letícia Fiorese colocou a 9 lá Mariana de volta segue sacando a Maria Luíza se deu bem no saque ali já tirou 3 está criando raízes ali e mais um bom saque tirou 4 set points já Aline Aline agora caiu fim de papo vence o dinâmico 25 a 21 fazendo 2 sets a 0 empata já com a equipe de Telema com o Borba independente do que aconteça daqui para frente só precisa ganhar amanhã de Telema com o Borba para estar classificado não interessa mais 3 a 2 3 a 1 nem nada também exatamente FPV TV sua jogada passa aqui ok E aí E aí E aí E aí Muito bem, vai começar o terceiro set desta partida entre Dinâmico, Curitiba e Marechal Cândido Rondon. O time do Dinâmico já venceu 2x7, já faturou um pontinho e está empatado agora com a equipe de Telemacuboba. O que significa que eles jogam amanhã decidindo a classificação e a bola foi fora, é ponto do Dinâmico, hein? Se vencer 3x0 e fizer 3x0, o Dinâmico vai amanhã podendo até perder por 3x2 para se classificar. Veja a importância de ganhar esse sete agora, então, para o Dinâmico. Coloquei e pôs para fora, né, Ladir? Ladir foi tomar um cafezinho ali. Eu estou dizendo aqui, Ladir, que se ganhar de 3x0 ou 3x1 agora, fazendo 3 pontos, amanhã pode perder por 3x2 para classificar, não é isso? Mas tem que pôr no papel isso aí, viu? Mas é provável que seja isso. Vamos ver aqui, ó. Tem 8, já foi a 9, está com 9. Se fizer mais 2, vai a 11. Fica 2 na frente. 2 na frente. Se ele perder 3x2, classifica. Exatamente, boa matemática. Eu era plantão esportivo, eu fazia essas continhas, gostava de fazer essas continhas. É gostoso, né? É. Eu não errava uma, viu? Você também fomentava discórdia, né, Cláudio? É verdade. Porque quando estava um time para cair, você ficava lá. Olha. É. Arrumei altas encrencas com o Augusto Mafuz lá nas transmissões lá. Ele, repórter fanático do Atlético. 3x1 para o Dinando. 3x1. O jogo está meio esquisito. O time do Miro. Está irreconhecível. Reconhecível. Com exceção do primeiro set que ele fez ontem com o Cascavel, de lá para cá, o time não jogou mais, hein? Vai a Isabelle, ó. Mais um ponto. 4x1 já. A cara do Miro, ó. Já não está acreditando mais. Nós viemos amistosos com o Miro, ó. Três semanas atrás, levamos 4x0 sonoro, viu? Não viu a bola. Ó, e o bloqueio está pegando tudo aí, ó. E foi dois toques da Bianca agora, hein? Diagonal curta. Pegou lá a Thaís. No meio a Aline. E vai para ela a bola. Isabelle, Aline. Ponto do Dinâmico. Olha o Dinâmico aí. Segura o China agora. 5x1. Vai sacar a Isabelle. E o problema... O São Paulo não perdeu para o Raposão? Para o time reserva do Ceará, que é o último colocado da Série B. Dá para acreditar num negócio desse, não? É impressionante. Reserva. Time reserva. Só no futebol mesmo, cara. E em casa, né? Em casa. Bom saque, hein? Pega a Bárbara. Para quem que vai a bola? Isabelle, Aline. Ponto do Dinâmico. Meu Deus do céu, hein? O que é que está acontecendo aí com o time do Miro? Se contar lá em casa, ninguém acredita. Tempo dele. É, tempo do Miro. Dei de bronca agora. Viu, rede doide. Já saiu antes para lá. Foi de bola, foi passe C. Foi de defesa C. Já sai antes para lá, você vai jogar na largada e você tem que rodar para lá. Hã? Rede de três, né? Não é rede de dois. Não tem problema. A prioridade é lá na frente. Está lá, vou dar na largada. É. Tá? Viu? De novo. Ontra a gente fez a mesma coisa. A bola está espetada, mas eu estou saltando para a parrente e você quer jogar na dificuldade. Solta aqui em segundo a bola. É que... É que... Pisa de novo, cara. A gente está aqui em cima. Vamos passar primeiro, que a gente vai sair. E o Miro se referiu, Claudio, a dificuldade de estar lá na frente. Ele apontou lá por onde a Aline está atacando. Pedindo um cuidado maior do bloqueio na posição lá da Aline. É, a Aline é muito técnica de ganhar a bola. Chegou boa na mão dela. Ela vai rodar 90% das bolas, com certeza. Recomeçando aí... Agora virou. Ah, agora virou. Espetacular a China de Rondon agora. Finalmente, chega ao segundo ponto. 6 a 2. 6 a 2. Dificuldade ali na recepção, no passe. Uma bolinha curta. Veio de graça. Ninguém aproveitou. Aline. Foi muito bem agora. A Maria Luisa lá. E a bola colocada. Teve desvio. É ponto. Para o Marechal Rondon. Diminui para dois pontos a diferença, né? Ou não? Não, está três ainda. Seis, três. Bom, saque. Olha aí o levantamento da Isabelle. Ali, o bloqueio de Marechal funcionou. É, o Miro está mandando fechar o duplo nela. Não importa se ela esteja na ponta, na saída. Vou ter que ter uma outra opção de ataque. Senão, vai ser difícil para a gente passar, né? Vai sacar a Isabel Voigt Beiersdorf. Como é que é aí a pronúncia? Isabel Voigt Beiersdorf. Ou algo parecido. Ponto do dinâmico. Oh, Beiersdorf. É, Beier remete ao... É. Cerveja, né? Beiersdorf. Podia ser uma marca de cerveja, por que não? Ó, dá contra-ataque, hein? Passou pelo bloqueio. Engoliu? Não, a canhautinha do China, do Dinâmico, fez dois pontos de sorte agora, viu? O primeiro pela ponta, agora pela saída. Rapaz, era para ter voltado as duas bolas. É, aquele negócio está dando tudo errado também no time do Miro. Exatamente. Exatamente. Bola passou, caiu do lado do Dinâmico. É ponto de Marechal. Subiu longe da rede, engoliu a bola na tentativa do bloqueio da número 5 do Dinâmico. Papai, está dando fome. Estou ficando que nem a Dilma Rousseff, só falando bobagem aqui. Que isso. Que nem a Dilma. Eu estou sonhando com um ovinho frito assim, com um pedacinho de bacon assim. Bola fora, mais um ponto para o Marechal, hein? Você viu a última da Dilma? É. Ela foi recepcionar a Angela Merkel. A primeira ministra da Alemanha, né? Hum. E falando da parceria, meu Deus do céu. Você não tem noção do que ela soltou. Mas cada pérola... É mesmo, é? Ela é terrível, cara. É. Olha que bola, rapaz. No chão, é ponto. Nem acreditaram. Ela estava falando para o árbitro. É. Olhando, é. Foi tão lindo a jogada que elas não acreditaram. Não fumam nós. Mas é cria do Lula, né? Você quer o quê? Ah, Deus do céu. Mas ela está fazendo uma coleção que... Vou dizer uma coisa, viu? Desviou ali. Fez uma meia trava. Isabela levantando. Pegou lá a Thaís. Que defesa fez embaixo a Isabela, hein? Passou para o lado de lá a Mariana. E a bola caiu. Se ela bater com a Anca... Vamos falar outra coisa, né? É. A bola vai fazer ponto. É o número nove aí do dinâmico, viu? Que isso aí. Está dando tudo certo para ela. Você sabe agora, lá de lá em Curitiba, agora os pontos de ônibus, agora tem carregador de celular, sabia? Não, a coisa está moderna lá. É verdade, viu, Carlos? Você pega o celular no ponto, já chega um e carrega ele embora. Mas tem uns que tem mesmo, né? Não vale a piada, mas tem uns que tem mesmo. É verdade. Mas você põe ele para carregar ali, já chega um e carrega, ele te leva embora, João. Sai carregado mesmo. Lá em Cascavel não tem isso aí, não, viu, Ladinho? Essa terminologia não chegou ainda, não. Do jeito que está cara a energia, se você morar perto de um ponto de ônibus que tem carregador, vale a pena você ir lá e carregar o celular lá. Estou falando, a Canhadinha fez mais um ponto, ela fez quatro pontos seguidos em uma das últimas quatro intervenções dela. 11x7 para o dinâmico, hein, meu amigo? Não é brincadeira, não. E eu vou dizer para você, vou ser honesto em falar aqui, nos comentários aí, moçada apostando num 3x0 para Marechal, hein? Exatamente, era lógica, né? Tanto é, a própria organização antecipou meia hora o jogo porque achou que era 3x0 para a equipe de Marechal. O jogo não acabou ainda, Marechal pode ganhar, mas até agora está calando a boca de muita gente aí. Mas é justo, o correto é ser, tecnicamente, as equipes que se apresentaram até agora no ano, a lógica era pensar exatamente isso aí. E a gente tem que tomar um cuidado danado lá dentro. Você viu aquilo que vazou lá do pessoal da Sport TV antes de um jogo lá, te passaram esse vídeo ou não? É, esqueceram de desligar o microfone. Ele estava ligado o microfone e estava gravando e não estava no ar, eles estavam esperando para entrar no ar. e aí comentando, não, aqui o Corinthians ganha, não sei quem ganha e tal, e pá. Eu te falei que o jogo... Não falaram assim nada de grave, mas externaram aquela opinião que normalmente não se coloca na transmissão ao vivo, né? E aí o torcedor do time que... Ó, que ponto, hein, ó. Que ponto é esse, meu Deus do céu? Muita sorte da equipe do Dinâmico. Diga lá, claro. Eles estavam falando assim, eles estavam falando assim, meio... Acho que foi... São Paulo ia perder, alguma coisa assim. É, na verdade, é um jogo antigo, né? Isso faz tempo, né, Carlos? Faz tempo, é, mas eu recebi esse vídeo recentemente agora. Iam jogar, acho que... Eu não me lembro quem era o adversário do Corinthians, eles falaram que o Corinthians iria ganhar, que o Palmeiras iria perder em casa, né? Ah, é isso mesmo. E que eles iriam mandar torpedo para o Noriega, que é um comentarista que pode ver, que pelo jeito é palmeirense, né? Isso, exatamente. É bem isso aí mesmo. É o André Rizek e o Milton Leite. Isso. O comentarista e o narrador. Então a gente tem que tomar um cuidado, rapaz. Microfone, eu vou te falar um negócio, viu? Essa coisa da gente... Porque nem sempre é compreendido, né? Exatamente. Nem sempre é compreendido. Olha aí, mais um ponto, hein? Aquela bola mortal que eu falo, aquele caixinho sobre o bloqueio na posição três, é mortal. É mortal. Tempo do Miro de novo. Placar é de 14,9. Acelerar o ataque para baixo, 6,5. Daí não vai passar, né, filha? Então vem para fora. Vem na mão de fora, então acelerar. Mas é para acelerar, mas tem que acelerar na mão de fora. Ou eu tenho que dar alta para o bico. E aí, Maria? Todo mundo ralando, todo mundo correndo. A bola vem e você dormindo, cara. A bola batendo na tua cabeça, filha. Essa secada é de morte. É de novo, uma caixinha de novo caiu. É um fuzilamento. A menina está largando, a bola está chegando perto, a menina está largando curto. Dá para atrasar um pouquinho o bloqueio para colocar. Elas não vão lá. Mais 5, 6, 7. O que não falta é orientação do Miro, né? O problema é a obediência tática. A execução, né? A obediência tática da equipe dele. E hoje esquentou mais que ontem, hein? Dá uma esquentadinha agora, hein? Dá para tirar a jaqueta, hein? Saque na rede. Quebrou o ritmo ali da sacadora. Ponto de Marechal. Vai a Maria para o saque. Essa aí é a Líbero, a Bárbara do dinâmico. Bom saque. Em cima dela o saque, ó. Bom saque. Ela que saiu, deu para ver. Mortal. 14 a 11. Dois pontos já caíram. 5 pontos de diferença, baixou para 3. Em cima dela de novo. Isabelle. Aline. Ela põe no chão. Isso é jogada de alto nível. Saque espetacular de Rondon. A Líbero buscou a bola atrás, pôs na mão passear de primeiríssima. E uma bola rápida para a ponta, em cima da Aline. Com certeza. Paulada, ponto do dinâmico. 15 a 11. É bonito de ver o voleibol bem jogado, né? Ah, é espetacular, né? Olha aí a defesa, hein? Bola voltou. Quase que deu ainda. Mas é ponto de Marechal. Ali na rede, a Dayane matou. E o Miro dá ali uma sonora bronca no primeiro árbitro. É, ele está reclamando ali de uma possível condução da bola. De uma possível, não. De uma condução. Ó, vamos ver o replay. Fora. Ponto de graça para o dinâmico. 16 a 12, hein? E a discussão do Miro ali com o segundo árbitro da partida, o Valdomiro César, continua, viu, Cláudio? E o Miro não é italiano, mas esticula mais do que dois italianos juntos, viu? É Valdemiro? Valdomiro. Valdomiro? É. Claudemiro com Valdomiro se dão bem. Não, ele é Claudio ou Miro? Claudemiro. Claudemiro. É. É Miro com Miro. É. Lembra daquele filme Kramer vs Kramer? É Miro vs Miro. Aí a... A Líbero de Mareçal Rondom no detalhe. Isabelle na ponta. Toca na... Olha a canhotinha. A Mariana. Ela tá sendo o diferencial desse sete. Não é que pode, cara. Você daria o paulãozinho pra ela? Até agora sim. As últimas cinco intervenções dela, fez cinco pontos. 100% de aproveitamento. E a Aline? A Aline é fora de série, né? Ela é ótimo. Concurso. Olha o saque dela, ó. Essa quase com o árbitro tomou no queixo ali. E é um amor de ser mesmo. Essa menina é dentro de uma educação espetacular, né? Você tá falando da Aline? Isso. Humildade em pessoa. O esporte, ele acaba propiciando pessoas melhores, né? Ó, a Bárbara. Tá jogando bem também, a Líbero, hein? Ah, não. Olha aí. Voltou. Aline, Isabelle. Ficou na antena. A levantadora matou ela, né? A culpa não foi dela. Essa bola não era pra ser lá na entrada? Com certeza. Escolha errada a levantadora. E uma curiosidade da Aline, Cláudio. Ela tem a irmã dela, a Amanda Rangel. Isso. As duas jogam juntas pelo 1 de Brasil Vôlei. Exatamente. Bom saco, mais uma vez. Aline. Olha aí no meio. Hum, foi meio frouxo ali o time de Marechal agora nessa bola, hein? É outra largada que é muito difícil de ser buscado, viu, Cláudio? Porque nenhum técnico é louco de mandar um atleta adiantar naquela posição, entendeu? Por isso fica muito difícil de defender. E o China suou frio agora, viu, Cláudio? Ele deu uma olhada aqui pra nós, aqui. Meu amigo, tá 14 a 19. Se não acordar agora, enfia a viola no saco e vai embora pra casa. A agilidade da central agora, do China. Bola lenta, profunda. Ela não conseguiu sair da bola. Vai sacar lá, Bianca. Levantando a Mariana. Toca no bloco. Bola vai no fundo. Tem que devolver. É o que faz a Thaís. Aline, Isabelle no meio. Essa bola ia fora, hein? Não sei se ia fora, mas perfeitamente defensável. A Bianca falhou nessa... Nessa tentativa de fazer a defesa. Ela tava quase em cima da linha e defendeu na altura da cabeça ali. Eu não sei não se ela cairia dentro da quadra. Olha o Miro. Eita. Hoje não é seu dia, viu, Miro? Tá complicado. Bom, saque também. Pelo meio. Pega lá a Bárbara. Aline do fundo fica na rede agora. Ela fez a escolha certa, mas a execução errada. Ela bateu puxando da 1 pra 5. Surpreendendo o bloqueio, mas a bola não passou da rede. Teria passado o bloqueio. Olha aí o lance. E esse detalhe que o Thiago colocou agora aí das irmãs, né? Quando jogam juntas é um problema pro narrador, viu? Porque elas são bem parecidas, né? Bola toca no bloco. Voltou. Na briga ali. Fica pro lado de Marçal. Bárbara. Isabelle. Lá na ponta. Usa o bloqueio. Ponto do dinâmico. 21,16. 5 pontos na terceira parte. Como é que se fala? No terceiro estágio do setor. No terceiro estágio. Ah, é outra colocação. Vai aí, Isabelle. Terceira parte com o terceiro estágio. A diferença é... Não acreditou. Número 7, não acreditou na defesa da Libro. Podia ter muito bem dado continuidade. Levantar a bola de manchete pra ponto. Mas apavorou o CC. Muito bem. 21,17, hein? São quatro pontos de vantagem e agora cinco. Que hora, hein? Que hora, que hora. Mas a proposta da equipe, as duas equipes procuram sacar muito bem pra dificultar o contra-ataque da equipe adversária. E nesse quesito, nesse fundamento, o dinâmico está saindo melhor. A briga ali na rede. Se confirmar a vitória por três pontos, amanhã joga por dois sets apenas pra classificar o time do dinâmico. Não precisa nem ganhar o dinheiro. Mais uma escolha errada da levantadora do dinâmico. Nunca essa bola pro meio, sempre lá pra ponta, pra linha. Com isso, encosta um pouquinho. Diferença de quatro pontos. Olha a Bárbara aí, tá? Atenta. E agora o Miro vai fazer uma alteração na equipe de Marechal. Entrando a número nove, Pamela, pra saída da Bianca Carolina, número doze. Entrou pra fechar a Aline lá na ponta. Vamos ver. Pegou a Bárbara. Isabelle. Pra Aline, no fundo. Foi buscar lá, Thaís. Tem que passar do jeito que deu ali, Isabel. Isabelle, pra Aline de novo. Fora a bola, fora a bola. Vantou mal a bola, ficou fora da trajetória do braço da Aline. Cai pra três a vantagem. É. E agora é o China que para o jogo. Que é o voleibol, hein? Pode fazer, é, daí faz cezinha. Cezinha. Porque ela vai querer ir muito, entendeu? E ela bate na menor melhor. Então vamos fazer a cezinha. Daí, via de graça, tempo costa. Agora eu preciso que você ataque uma, porque a largada agora, ele já falou. Vai falar que a grandona só larga. Então vai ter todo mundo embaixo. A gente tem que atacar na positiva. A primeira pode ir positiva mesmo, né? E a segunda, se vier de graça, tempo costa. Aí pode pôr, você tem que atacar. Tá bom? Cezinha na mão. Daí, se quebrar, você fala. Não, não, esquece. Lembra que vão marcar a dois tua. Bora, vamos! Vamos, sete! Olha a Aline, tenta no fundo. Pegou lá a Thaís. Voltou pra ela, mandou pra cima. Isabelle levantando. Pra Aline, de novo. Tentou a largada agora. Contra-ataque de Marechal. Bola na paralela. Joga pro lado dela a Isabelle. Thaís foi quem levantou. Chega nas mãos da levantadora. Aline! Teve. Precipitação do bloqueio. Toque na rede. O China quase foi a loucura agora. O Miro. Não, o Miro é o China. O China. Mesmo que aponta a expressão de alívio dele. Ah, sim. Foram muitos contra-ataques perdidos pelas equipas, né? 23 a 19. Tá numa situação muito boa no jogo, o time do Dinâmico. Essa é que é a verdade, né? Por essa o Telemaco não esperava. E tá com a melhor rede do China agora ainda. Então tem tudo pra ganhar o set. Depois eu vou dar o site direitinho aqui, lá do Telemaco que tá retransmitindo o jogo junto com a gente aí. Olha a briga ali na rede. De ponto é de Maraçal. Foi mais esperta agora a Daiane. A central entregou a bola de graça pra equipe de Rondon. Diferença de três pontos. 23 a 20. Terceiro estágio do set. Vamos para os momentos decisivos aí deste set. Meio dia e meia agora. Meio dia e 22, pra ser mais exato. Olha aqui. Olha o ponto que conseguiu. Que conseguiu. Meu Deus do céu. Se complicou o Maraçal ali, hein? E agora é match point, match point. E quem tá na torcida aqui assistindo atentamente a esse jogo é o pessoal de Telemaco Borba. Já começam a deixar o ginásio agora. Vamos almoçar, né? Porque nem que perder agora o jogo. Olha o bloqueio. Olha o bloqueio. Mas não acabou ainda, hein? Tem esse detalhe também. Que se ganhar esse set aqui, muda toda a configuração do jogo pro próximo. Exatamente. Vai ser um desespero pra equipe do Telemaco agora. Vai ter que ganhar o jogo. Como diz o outro, vai ser um Deus nos acuda. É. 21 a 24. Tem mais um match point. Isabel. Agora, pode acabar. No meio. Deu defesa. Mais um contra-ataque pra Maraçal. E o bloqueio pegou. Fim de papo. Na sequência teve condução. A equipe do Dinâmico fatura 25 a 21. Fazendo 3 a 0 no jogo. Que jogaço do time do Dinâmico, Ladir. Uma surpresa. Uma surpresa dupla. Surpresa é a equipe de Rondon perder jogo, uma vez que era a grande favorita. E a apresentação, a proposta do Dinâmico foi muito boa. E olha lá. E deu tudo certo, né? Ganhou a Líbero lá, a Bárbara, do Dinâmico, o Paulonzinho e a Oneuri que tá entregando. Que privilégio, hein? Nossa, o presidente aí. Camisa preta bonita do Oneuri ali, hein? FPV TV, sua jogada passa aqui.